Pessoal, agora o que a gente vai fazer é a criatividade que lista todas as questões. E para isso, eu vou mostrar para vocês os layouts que estão envolvidos nisso. Então, aqui eu tenho o layout, que é o layout Activity Questions, que é aqui o layout Activity Questions, que é este layout. Nós vamos criar a classe que gerencia este layout. Observe que não temos os menus aqui, eu só tenho a Action Bar aqui definida. Então, eu tenho que incluir um menu aqui, eu tenho que ver os itens do menu, vou ter que programar o comportamento desses itens de menu. Eu tenho aqui o Recycler View e tenho aqui o Float Action Button, que é aquele botãozinho que está lá disponível. Lembrando, ele serve para adicionar um novo. O que eu vou fazer? Eu vou incluir um menu aqui para poder fazer o seguinte. Neste menu, vai também ter a opção novo item. Então, quer dizer, só aí eu já tenho dois elementos que têm o mesmo comportamento. Então, eu vou refatorar um código para a gente entender esse funcionamento. Então, aqui, desta tela, deste layout, eu vou chamar a próxima atividade. E qual seria a próxima atividade? Aquela onde eu digito o texto da questão, onde eu edito o texto da questão. O que nós fizemos anteriormente. Então, agora é a parte quase que final do aplicativo. Então, são duas atividades para a entidade de questão que eu tenho aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe, e vou lá, botão direito, nova classe. Como ela é uma lista das questões, eu vou usar o plural para ela, tá bom? Questions, activity, activity. Eu vou colocar um, porque eu já tenho no meu projeto, e vou chamar a classe activity 1. O que vai ter nessa classe, question activity 1? Ela é uma atividade. Fato. Então, eu vou dar ok aqui. Está criado. O que eu vou fazer? Eu vou estender, estender, o que é estender? É a herança, importar aqui para a gente quem? O app Compact Activity. É uma outra classe que eu estou trazendo alguns recursos. Eu não programei essa classe. Então, eu vou dar um control click só para você ver. Esse conteúdo é da classe app Compact Activity. Já está programado, já foi pré-programado na estrutura do Android, do sistema operacional. Então, eu só uso ela e o recurso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas variáveis estáticas para a gente, que vai guardar o código da atividade. Um vai ser para adicionar uma nova, e dois vai ser para a gente editar. Eu vou ter os elementos de tela, eu vou declarar os elementos de tela, os objetos, criar os objetos para isso. Então, assim, nessa primeira parte, eu venho aqui e vou começar a programar quem? Então, eu vou lá, vou dar uns vários entries aqui e vou lá. Public, public, opa, public, static, variável estática, dessa vez vai ser publica, tá? Final, int, add, add, question, activity, activity, request, 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 code, né? Então, qual é o código que está sendo inquisitado? Na verdade, é isso, né? O add é o nome que eu estou dando para ele, entendam? É uma... fica bem claro. Adiciona a questão, a atividade, o código requerido, né? Request, code aqui, né? A aquisição. Tá, vou fazer isso também para quem? Para o public, public, static... Nossa, vida, hein? Difícil, hein? Mesmo fazendo gravação também, né? Erro o dedo aqui. Public, static, final, int, edit, question, edit, question, activity, activity... Eu estou digitando, segurando a tecla capsule ao mesmo tempo, é por isso. Erro muito, né? Request, né? Request, request, code. Vou chamar, vou dar um nome, valor para ela de dois, tá? Então, eu tenho essas duas variáveis. Um representa adicionar e o dois editar. Poderia ser qualquer valor, tá bom? Poderia ser qualquer valor. Mas aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você coloca qualquer valor aí, gente, você tem que tomar um cuidado para... Como eu posso dizer? Não se perder. Então, padrão um, dois, três, quatro, se fossem mais variáveis aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui um public, public, deixa eu aqui, public string, né? String, vou chamar aqui text, né? Variável text, search result. Porque essa atividade, eu vou poder fazer o que eu vou pesquisar. Então, eu coloco aqui pesquisa, né? Vou colocar aqui como valor dele, pesquisa, pesquisa. Pesquisa uma questão por uma parte do texto, enfim. Vou criar aqui um private, né? Um outro objeto, agora eu vou criar um objeto. Question, question view model, que é a minha classe view model, que é a classe que faz a relação com o recycler view, né? Com os dados, então view model. Eu vou fazer o quê? Meu membro question view, né? View model. Aí, eu vou ter um botão que é o float action button, né? Private float action button. Vou chamar ele de float action button questions, questions, né? É o nome que eu vou dar para ele, para esse objeto. Ah, eu poderia colocar o membro, né? É verdade. Mas você vai me falar assim, ah, pessoal, por que você não botou M aí? Tá bom, vai. M, five, né? Abreviação float action buttons. É esse cara aí. E eu vou ter o meu adapter, né? Que é o meu adaptador de dados, né? Então, private, question adapter, que é a outra classe. Então, preste atenção. Nesta classe aqui, eu estou usando, referenciar outras duas classes que eu já programei inteiramente, que é o question view model e a question adapter. Então, vamos lá. Question adapter. Vou criar o nome do objeto adapter. Não vou usar o M adapter. Eu vou explicar para vocês por que eu não vou usar o M adapter. Porque é padrão, né? Você procurar aí na internet, encontrar um código. O pessoal usa adapter, tá bom? Então, para não gerar mais traumas aí, de repente você está pesquisando aí e não encontrou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Existem três métodos que eu vou precisar nessa classe. Que é quando eu clico no botão, no float action button, ou quando eu clico no menu, para adicionar o novo. Eu tenho um recurso que eu preciso dar. Lembra da data de criação que eu falei para vocês? Então, eu vou criar uma classe. Dentro dessa classe, eu vou criar esses três métodos iniciais. E também não posso esquecer da configuração do RecyclerView. Então, quer dizer, eu vou criar quatro métodos aqui, que eu vou usar no futuro, tá bom? Isso aí foi um pedido, eu acho que... Um colega de vocês me pediu. Professor, procura fazer o código, para que a gente não fique nessa coisa de... Ah, usou isso que não usou? Volta ou não volta, tá? Então, eu vou falar assim. Eu vou criar aqui um método public... Public string, né? O meu método público, mas ele é string, então vai ter que ter um retorno. Esse meu método eu vou chamar de getDate, né? É o nome que eu dei para ele, getDate. E aí eu vou programar aqui esse cara. Enquanto, presta bem atenção, enquanto eu não escrever a palavrinha return aqui, ele vai dar erro. Então, eu tenho que ter um retorno em alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou usar do Android, né? Vou usar o recurso de text, né? Texto, né? Formatando a classe DateFormat. Na verdade, eu estou usando a classe DateFormat do Android. Vou criar um objeto df, né? DateFormat, que vai ser o quê? Uma instância do Android, né? Olha só. Android, text, format, format, ponto, getDateFormat. Isso. Muito bem. Então, está aqui o meu objeto. O que eu vou fazer com esse cara? Ele retorna o DateFormat, né? A data formatada, com o seguinte padrão. O padrão que eu vou usar vai ser... Olha, ele está me dando um formato. Eu vou dizer assim. É o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo e a MPM, tá bom? Aí eu vou colocar quem? Isso vai ser o quê? Uma instância de quem? De uma... Da classe de um Java, o to, classe Data, Date, transformado. Esse cara tem que ser transformado. Não posso esquecer que o retorno aqui, ó. É uma string, está me dando erro, porque falta o quê? ToString. Então, muito bem. Esse método vai ser usado em determinados momentos para obter a data, né? No formato de ano, mês, dia, hora e tal. Para quê? Para eu... Lembra do Create on Date, né? Então, eu vou guardar esse cara aí. Agora, eu vou criar o quê? Eu vou criar um método que representa a... Quando eu clico no botão, no float action button. É o método que é... Quando eu clico para uma nova questão. Então, eu vou criar esse cara aqui como privado, né? Private, void, né? New, né? Vou dar um nome para ele. New question, click at. Click at. Foi clicado, né? É o inglês aí, né? Foi clicado. Abre e fecha, eu vou programar esse cara. O quê que eu vou fazer aqui? Tem uma intenção, né? Eu cliquei, eu quero para uma nova ação. Uma nova tela onde eu vou digitar os dados. Então, a minha intenção é... É uma ação que eu tenho lá. O intent. Alt enter aí que está reclamando, né? Que eu tenho que importar. New intent. Vou instanciar new intent. Só que tem um cuidado aqui. Eu estou informando que essa minha ação é... Desta atividade, question activity 1, para a próxima atividade. Então, eu tenho que dizer... A minha ação é desta para a próxima. Então, question... Question... Questions, né? Questions... Questions... Activity 1, que é essa que eu estou programando, né? Então, desta atividade, para a próxima atividade. Question... Question ad, né? Question ad activity 1, né? Só seguindo o padrão que a gente está usando aí, né? Ponto class. Então, observa... Uma... Eu escrevo... Diz... Desta... Para a próxima classe, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Eu vou dar um start activity... Start activity... For result... Start activity... For result... Então, eu vou iniciar uma atividade... Para um resultado. Lembra? O resultado vai ser... Deu tudo certo. Ok. Então, eu tenho que startar a atividade para adicionar. Então, eu quero receber o retorno disso. O reply. Lembra do reply? Então, eu vou fazer aqui, ó. Start for result... Que eu vou fazer o quê? A ação que eu tenho, a intente. Que eu tenho o quê? A ação vai ser adicionar questão result code. Beleza. Então, esse método, new question clickage, é quando eu toco no float action button. Ou, ele foi clicado, ele vai startar, né? Vai iniciar a próxima atividade. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma subclasse para que a gente possa chamar esse método aí, tá bom? Então, eu vou lá. Class, né? Vou falar public class. Pode ser public class. Ele vai até falar assim, ó. Nem preciso do public, tá? New, como é classe maiúsculo, new question click. Então, eu tenho uma subclasse dentro dessa classe, que se chama new question click. Ela vai implementar o recurso do view on click listener. Lembra? Opa, 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 alt enter, calma aí. On click listener. Aí, o que vai acontecer? Eu vou escrever o que acontece nesse método aqui. Ah, esse método new, essa classe, perdão, essa classe vai ter um método dentro dela, que é o on click. Então, eu vou escrever aqui um override. Enquanto eu não escrever override, vai dar erro aqui, ó. Arroba override. Override o quê? Public void on click, tá bom? On click vai ter o quê? Um view, a visualização view, né? A classe view e o objeto correspondente. O que esse cara faz? Ó, essa subclasse aqui, ela vai... Eu cliquei, on click, ele vai chamar esse método aqui. Então, new question click. Perceberam? Então, aqui eu estou definindo a classe, o que tem dentro dessa classe, tá? Dentro dessa subclasse aqui. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer aqui? Lembra daquela coisa do refatorar o código, né? Então, a gente tem o recycler view. O que é o recycler view? É a lista que eu tenho de elementos, né? Se eu adicionei um novo, então eu estartei uma nova atividade, digitei. E quando o resultado dessa ação volta para esta classe, eu tenho que reconstruir o meu recycler view. Eu tenho que incluir aquele elemento na lista para poder visualizar. Ou quando eu removo. Então, esse método que eu vou fazer agora, eu só vou deixar ele preparado sem a programação. Como eu fiz lá com o método de save question, né? Na outra aula. Então, eu vou fazer aqui. Private, né? Private void. Setup, né? O padrão que eu estou usando. Setup, configurar o meu recycler view. Tá? Então, esse método não tem nenhum argumento dentro de parênteses, tá? E ele está aqui pronto. Falta o quê? Vou até deixar aqui. Falta programar. Falta programar. Então, daqui a pouco, a gente volta nesse ponto para programar ele. Então, até aí, tudo bem. O que acontece? Quando eu abro uma atividade, gente. Quando eu abro uma atividade, eu tenho que criar essa atividade do meu aplicativo. O que é criar atividade? É chamar o layout para ser apresentado. Então, eu vou criar atividade. Então, eu vou sobrescrever, né? Arroba, override. Vou sobrescrever o quê? Um método que é protegido, né? Um método chamado, nesse caso, onCreate, né? OnCreate, né? Que vai fazer o quê esse onCreate? Ele vai ter uma codificação um pouco diferente do que a gente fez no onCreate da outra classe. Eu vou ter um final. Ele vai usar o bundle, que é o... Lembra da historinha do bundle? Ah, mudei o layout, né? Então, eu mantei o estado que eu tenho lá. Save it, save it, save it, instance, né? Save it, instance, instance, né? O que vai acontecer? Enquanto eu não escrever o super aqui, ó, super, que é a superclássica que eu acabei de importar lá em cima, a app Compact Activity, onCreate, quem que eu quero? Save it, instance. Então, eu vou manter essa... Estava nessa posição retrato, mudei para a paisagem. Não muda nada na tela, não reconfigura nada, tá? Ele mantém esse estado, ele gerencia isso para mim. Aí, eu vou definir o layout que vai ser aberto, set content view, set content view. Qual é o layout? Vai ser esse layout aqui, ó. Vou definir para que abra este layout aqui. Então, eu vou definir que vai ser o recurso de layout, os activity questions, isso. Muito bem, activity questions, que é esse cara. Então, neste momento, eu tenho a atividade que chama esse cara aí para a gente. Ah, legal. Então, falta só isso. Não, eu tenho que colocar quem? Habilitar os menus, né? Então, o layout aqui, só para você, não tem menu, só tem a barra do aplicativo. Então, eu vou criar o menu nele. Então, eu vou definir que ele vai usar o Action Bar. Então, eu vou lá. Get, get, método get, suporte, Action Bar. Vai set display, set display. Cadê esse display? Home as, né? Como as enable, vai ser o quê? True. Então, eu estou definindo que vai ter o menu, né? Eu vou mandar agora configurar o meu RecyclerView. Setup RecyclerView. Lembra que o RecyclerView está lá em cima e nós não programamos ele. Depois, eu vou ter o quê? O float action button, o MFAB, né? Que eu chamei, né? MFAB questions. É o quê? FindViewByD. Quem vai ser esse cara? É o RD como FAB questions, tá? Então, eu estou falando o seguinte. Esse meu objeto que está nesta classe, ele está recebendo quem? O carinha chamado FAB question. Que está onde o FAB question? Ele está aqui, ó. Ele está dentro desse layout. É este cara aqui, ó. Este carinha aqui, ó. Vou até selecionar aqui, ó. FAB question aqui. Então, o FAB question que eu tenho aqui. Agora, do layout, né? Ele está sendo carregado para a gente dentro dessa parte aqui. O quê que vai acontecer com esse cara? Eu vou programar o meu membro, o FAB questions. Eu vou definir para ele que ele tem o setOnClickListener. Só que ele vai fazer uma coisa diferente. Esse setOnClickListener vai instanciar quem? O new question click. Como assim esse new question click? Nesse setOnClickListener, ele está instanciando a minha subclasse que está aqui em cima. Então, quer dizer que percebe um pouquinho aqui, gente, que esse código, ele ficou mais limpo de ser... Limpo e fácil de ser compreendido. Só que, quando eu falo isso limpo e mais fácil de compreendido, eu vou pegar o addEditActivity só para vocês verem o onCreate lá. Para vocês verem aqui o onCreate. Cadê o onCreate? Olha o onCreate aqui. A construção dele aqui. O button dele aqui. Acaba ficando poluído de você compreender a lógica que a gente implementou aqui. Aqui não. Você olha assim. Nossa, só tem o setOnClickListener, mas ele instancia uma classe. Que classe? Essa que a gente fez aqui. Essa subclasse que a gente fez aqui. Essa subclasse implementa o quê? O onCreateListener. Que está fazendo o quê? Quando clicou, ele vai chamar o quê? O método NewClicked, né? NewClicked. E aí ele vai startar a atividade. Eu sei que parece assim... Professor, é difícil acompanhar isso, né? Gente, sabe Lego? Você está montando, são os pedacinhos, né? Eu falo isso. Mas eu sei, eu sou honesto em falar com vocês. Eu sei a complicação, a dificuldade que é fazer, né? Ver o vídeo, assistir o vídeo. Você acaba... Pô, Chavirinha, tem tanta coisa aí. Tanto detalhezinho. Exatamente. Por isso que... Por exemplo, se você pudesse ter o Android Studio e programando junto, fazendo junto, isso seria legal, tá? Agora, o que eu vou fazer? Toda a atividade... Então, eu vou startar a próxima atividade. Aquela atividade onde eu edito ou adiciono alguém, eu vou ter um resultado. Se deu tudo certo, se não deu tudo certo, se está editando, se está incluindo um novo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar um método que guarda esse resultado dessa próxima atividade. Então, eu vou criar aqui um método que é o public void, né? Public void onActivity result, né? Esse cara que eu vou chamar. O resultado da atividade que foi chamada. Esse cara, ele vai ter o seguinte aqui. Ele vai ter alguns argumentos. Qual é o argumento? Primeiro, vai ser o código que foi requisitado. Request code. Um ou dois. Lembra? Qual foi? Um, novo. Dois, editando. Aí, eu vou ter o quê? O resultado, né? Então, eu tenho um código resultado lá. Ok. Deu tudo certo ou não deu ok. Então, int result code. Tá, isso tudo, essa atividade que eu vou chamar, que é a próxima atividade, tem um conjunto de dados lá na outra atividade. Eu tenho que trazer esses dados que estão na outra atividade para a minha atividade. Então, tem uma ação que tem dados lá. Eu tenho que resgatar esses dados para mim. Então, entende que a ação, né? A intenção tem lá um objeto de dados. Tá? Até aí, tranquilo, né? Mas, observa. Eu tenho um erro aqui. Por quê? Ele pede para que eu faça a referência superclasse, que é onActivityResult. Então, eu vou fazer o quê? Super, vou escrever super, onActivityResult. E aí, ele vai perguntar. Quem que você está esperando? Ah, o request code. Eu estou esperando o Result code. Eu estou esperando o quê? Os dados. Então, esse método é o cara que vai ser responsável por receber os dados da outra atividade que foi chamada. Então, ele vai gerenciar isso para a gente. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um if, else if, porque eu tenho edit, eu tenho adicionar e pode dar tudo errado. Então, vai ser um if, else if, else. Então, eu vou escrever aqui. Se vai ter alguma coisa, se for verdadeira alguma coisa, faz esse processamento. Else if. Se não ser esse outro teste que eu vou fazer, faz um processamento. Se não, faz esse outro processamento. Então, a primeira parte aqui desse if é novo. Esse else if vai ser para o editar. E esse else aqui, deu tudo errado. Não editou, não incluiu o novo, não adicionou. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer os testes aqui. Vamos fazer aqui. Se request code, o código foi requisitado, é igual o quê? O código para adicionar e o result código, o código do resultado, da operação da outra atividade, foi igual o quê? Result ok. Opa, result ok. Eu vou fazer um processamento. Então, o código requisitado. Cliquei no float action button. Cliquei nesse cara aqui. Cliquei. Código requisitado. 1. Beleza. Eu já sei. Eu vou editar os dados. Vou digitar lá o nome da questão, o título da questão, marcar o status se está ativo ou não está ativo. E o resultado disso deu o quê? Lá na outra atividade deu ok. Então, eu solicitei numa atividade o código 1. Na outra atividade, o resultado foi ok. Agora, eu vou fazer todo o meu processamento aqui. Tá bom? Esse outro... Tá. Alguém vai falar assim. Ah, pessoal, eu não entendi. Como que seria esse else if? Então, eu vou colocar o else if aqui. Se o request code, se não ser, for igual a edit e result code igual result ok, eu vou ter um processamento aqui. Então, tem que programar aqui e aqui. Agora, e se não? Se não deu certo, né? Se não deu certo. Então, eu vou fazer o se não aqui primeiro. Quando eu volto o botão... Sabe os aplicativos que você tem a setinha para voltar? Aquilo você cancelou o que você estava fazendo. Tudo bem? Então, ou deu tudo ok, ou eu volto. Eu cancelei o que eu estava fazendo. Eu vou fazer um else aqui e vou fazer um teste aqui. Se abre e fecha, abre e fecha. Se o quê? Se o result code, o code que foi resultado, foi diferente de result cancelled, não cancelou, opa, aconteceu algum problema. Não sei o tipo de problema, mas se aconteceu algum problema, eu vou alertar o meu usuário do aplicativo. Então, eu vou fazer assim, um toast, uma alerta, toast, make text. Nesta atividade que eu estou aqui, vou passar para ele o quê? Uma string, dizendo uma mensagem de erro. Failure, eu criei aqui, deixa eu ver, failure. Failure has, eu criei uma string, né? Que falha foi encontrada. Vou dar um toast aqui para esse cara, toast, length short, né? Duração vai ser short, vou dar o método show para exibir. Então, se eu fui editar, se eu fui incluir o novo, quando eu volto sem fazer nada, voltei. Ele não dá nenhuma mensagem. Mas, imagina a seguinte situação. O meu aplicativo depende de conexão com a internet, então eu estou editando os dados lá e aconteceu algum problema. Quando eu retorno, opa, teve uma falha. Então, vai apresentar mensagem que uma falha foi encontrada. Beleza, até aí, tá tranquilo. Mas vamos ao que interessa, é programar esse cara, esses blocos, esse if aqui, tá? Eu vou programar esse if, depois esse bloco, esse else if aqui. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui, string description, a minha variável de descrição. Description, description, né? Eu vou pegar dos dados, recebe dos dados que estão na outra atividade. Get string extra, porque é uma string que eu vou ter. Qual a string? A outra atividade é a question addEditActivity1, que tem lá a variável extraDescription. Então, eu já tenho esse resultado aqui. Aí, eu tenho o quê? O status. Então, int status, variável status, que recebe do data. Opa, data. Data o quê? Get int extra, porque é inteiro. Question da outra classe, tá bom? Eu estou chamando da O. Os dados estão na outra classe, que vai ser o quê? Extra, extra, status. E o valor padrão dele, eu vou colocar, lembra, menos um. Tá? O que mais? Eu tenho que ter a data de criação, string, creation, creationDate. Eu vou fazer o seguinte, vou usar o meu método getDate aqui. GetDate foi o que a gente programou agora há pouco dentro dessa classe, tá? Eu tenho aqui, eu tenho a descrição, eu tenho status, eu tenho a data de criação. O que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar a minha classe que representa a entidade e vou mandar, inserir os dados que eu estou adicionando uma questão aqui. Então, olha só, eu tenho a minha classe que é a classe question, opa, a classe, a entidade que eu criei lá no começo, essa classe tem um objeto que chama question, e aí eu vou fazer o seguinte com esse cara, ele vai ser uma instância de question. Só que esse question, ele tem alguns argumentos, que é a descrição, que é status e a data de criação. Então, vamos lá, description, description, vírgula, status, vírgula, creationDate, creationDate. Nossa, professor, como é que você sente? Você é muito inteligente. Não, não é que eu sou inteligente. Quando eu criei essa classe aqui, vou dar um control click. Quando eu criei essa classe, está aqui o construtor da classe, construtor dessa classe question. Lá, description, status e data de criação. E aí, quando eu vou usar aqui na atividade, eu já sei os nomes. Por isso que eu dou o nome de screen to status e creation, porque eu passo como argumento dessa instância aqui. Agora, o que vai acontecer? A classe question, ela faz insert? Não, gente, é só a descrição da minha entidade, quais são os atributos dela que ela tem. Agora, quem é o responsável por fazer o insert? É a view model, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o meu membro question view model, tá? Question view model, não foi o que eu usei, né? Foi question view model, ponto, o quê? Ele vai fazer o quê? Inserir. Ele está perguntando, inserir o quê? Ah, está lá, marcando question, insert question. Tá, então eu inseri o objeto aí. Tá, mas tudo bem? Deu tudo certo? Então, eu tenho que avisar a pessoa. Inclusão feita com sucesso, tá? Toast, toast, make text. Vou fazer um teste, vou fazer um teste. Nesta atividade, vou usar R string. R, opa, meu Deus, palmeiras aqui, né? R ponto string, opa. Respira fundo, né? R ponto string, R, string ponto save, save sucesso, né? Salvou com sucesso. Toast, toast, quem? Lenshort, né? Adoração curta, ele vai fazer o quê? O show. Então, eu inseri e vou dar a mensagem, né? É nesse momento que eu insiro. Apesar de você ver lá na outra classe o método save question, é aqui, nesta atividade, que a coisa acontece, tá bom? E não lá. É importante ficar bem claro para vocês. Não é naquela atividade, porque aquela atividade só serve para a gente editar e aí transitar os dados daquela classe para cá. Por isso que eu tenho aqui o get string, get int, extra, enfim. Agora, isso é para o insert. E como ficaria para o editar? Então, está aqui, eu estou dentro do bloco de editar, né? Eu estou editando, né? Primeira coisa, se eu estou editando, alguém já existe. Então, eu vou pegar o id do cara que já existe. Então, int, id, do dado, os dados que eu tenho, get int, extra. E como é que ele vai funcionar? Question, a classe que eu tenho lá, question, adactivity, um, certo? Ponto, extra, id. Valor padrão desse cara, eu vou definir como menos um, tá? O valor padrão que eu estou usando. Por quê? Eu vou fazer um teste. É absurdo isso que eu vou falar, mas é um teste, tá? É uma precaução. Se abre e fecha. Que teste que eu vou fazer? Se o meu id é igual a menos um, obviamente que não vai ser menos um, tá? Mas, vai que acontece alguma coisa com o aplicativo, não sei o que aconteceu, enfim, né? Eu não consegui os dados da outra atividade, deu alguma falha na outra atividade, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, toast, make, test, vou fazer um teste, um teste nessa atividade, que vai usar r.string, o string vai ser quem? Falha na atualização, update file. Então, eu tenho o quê? Uma falha de atualização referente à edição dos dados que eu estava fazendo, editando os dados. Então, e aí eu faço o quê? Um return, né? Eu ia editar, mas aconteceu alguma falha que não foi possível editar. Então, eu aviso para, ó, usuário, aconteceu uma falha, não cracha, né? Esse if aqui, ele impede de o aplicativo fechar de forma abrupta. É isso que eu quero dizer para vocês. Você pode até ver algum exemplo que vai, ah, ninguém usou isso e tal. O professor, é, sabe como é aquela coisa? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, o professor Marcos, ele tem um pouco, certo mesmo, algumas coisas que acontecem? Tá, tá, peraí, peraí. Então, vamos lá. Agora, o que acontece aqui? Eu vou ter que pegar a descrição, o status, a data de criação. Então, eu vou repetir. Alguém vai falar assim, mas você já fez isso lá em cima? Eu vou fazer outra vez aqui. Aí fica aquela sugestão. Posso refatorar isso? Pode refatorar. Então, pense em como refatorar, porque você vai ver que essa parte do código, ele começa a se repetir, né? Opa, opa, contra o espaço, cantei aqui um, vai ser o extra description, extra description. Legal. Vou fazer isso com quem? Com status. Int status, data, get int, né? Extra. Question activity 1, large edit activity 1. Extra status, e o valor default dele eu vou colocar como zero. Opa, opa, vírgula zero, tá? Se o cara mudou lá, verdadeiro ou falso, o padrão vai ser falso sempre, tá? Se ele, né, tem algum problema, mas se ele marcou verdadeiro, o valor vai ser 1, tá? Se for falso, o padrão já fica aí como zero. Create on date, né? Falta o create on date, né? Porque eu tenho que lembrar, create on date. É importante a gente fazer documentação das nossas classes para você lembrar os nomes, tá bom, gente? Não vai querer fazer uma coisa assim, ah, vou fazer da minha cabeça, né? Não, você tem que ter a documentação, ah, cadê o creation? Essa creation. Você tem que ter essa documentação para te ajudar a ficar mais rápido. Você, ah, o que eu fiz, não fiz, né? Então, olha só, eu já tenho a descrição, o status e a data criada. O que eu tenho que fazer agora? O meu question, lembra do... Opa! O meu question, a minha classe question. Oxa vida, classe question. Eu tenho um objeto question, que é uma instância de quem? De question, que tem alguns argumentos. Quais argumentos? Description, que tem como argumento status, que tem como argumento o create on date. Aí você pode estar me perguntando, e o ID? Como é que eu vou atualizar alguém, fazer um update de alguém, se eu não conheço o ID do cara? Então, gente, olha só. O ID, ele não faz parte do construtor da classe, ó. Vou até mostrar aqui, ó. O ID não está fazendo parte do construtor da classe. Então, como ele não faz parte do construtor, eu tenho que, na mão, colocar esse valor lá dentro. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou falar assim para ele. Set ID. Então, a minha question, o meu objeto de questão, vai ter o que? Um set ID. Quem é o ID? O ID que eu tenho lá em cima. Aqui, ó. Está aqui o ID. Então, eu defino o ID para ele. Muito bem. Quem é o responsável por fazer o update? Não é a classe question, é o view model. É o meu objeto view model. Vai fazer o quê? O update. O update de quem? Olha, está até dizendo, dá question. Muito bem. Fez o update da question. O que eu vou fazer agora? De novo, vou dar uma mensagem para o meu usuário. Os dados alterados com sucesso. Então, toast, né? Vou fazer um toast aqui. Make text. Make text o quê? Desta classe, vírgula, rstring, update sucess, né? Sucesso na atualização. Toast, lente, short, né? Opa, short, e vou dar o método show aqui nele. Beleza. Então, aqui, olha só. Escrevi um método, né? Que tem aí quase 30 linhas de código, já que eu estou dando espaço. Que faz o quê? Faz o insert e faz o update. Tá bom? Agora, deixa eu fechar ali aqui, né? Porque senão vai dar um problema que eu vou lembrar que não está a chave. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar os recursos de navegação do menu, tá bom? Vou configurar aqui. Então, eu vou sobrescrever, arroba, override. Vou sobrescrever o quê? O método onSupportNavigate, né? Public, override, boolean, né? Public boolean, onSupportNavigateUp, né? Voltar, né? Então, eu vou configurar o botão de voltar. Ele vai fazer o quê? Finish na atividade, retorna true. Só para você entender o que é esse cara aqui. Quando você está numa, por exemplo, você está numa conversa no WhatsApp com alguém, né? E aí você quer voltar para a lista das pessoas com quem você está conversando, né? É isso que você está programando aqui. OnSupportNavigateUp, a botácia tinha de voltar aí que a gente está programando. Agora, o que eu vou fazer com esse cara aí? Você sabe que a gente vai fazer busca, né? Vai buscar os dados. Tem a lupinha nessa atividade, vai ter a lupinha para fazer um filtro, enfim. Então, eu vou escrever algumas coisas aí com relação à busca, tá bom? A interface de busca. Então, o método que eu vou sobrescrever, mais uma vez, vou arroba override. Override quem? OnCreateOptMenus, né? Ao criar as opções de menu. Então, eu vou sobrescrever isso. Public, public bolem, 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 onCreate, onCreateOptions, OptionsMenu. Então, se é opções de menu, né? Obviamente, eu tenho que saber quem é o menu que eu quero trabalhar. Então, menu, eu tenho meu objeto de menu. Ele reclamou que eu tenho que fazer um Alt e Enter e vamos programar. Enquanto eu não escrever return alguma coisa, este erro vai permanecer aqui. Então, o que eu estou fazendo no OnCreateOptionsMenu? Eu estou montando o comportamento do meu menu, tá bom? Então, eu vou lá. Ele vai inflar o menu, menu inflator, né? Vai aparecer o menu. Vou criar meu objeto menu inflator. Ele vai pegar o get menu inflator. Então, pegou o menu. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Vou mandar ele inflar o menu. Menu inflator, que é este objeto. Ele infla quem? Ele infla o menu. R, menu, recurso de menu. Ou main menu questions. É, main menu questions que eu estou vendo aqui. Main menu questions do meu menu. Então, eu estou inflando este meu menu. Então, neste momento, né? Quando tiver a minha... O meu layout vai ter o menu aqui aparecendo na action bar dele, tá? Aí, o que que acontece? Eu tenho que ter o recurso da busca, a lupinha, né? Então, eu vou usar a classe search manager para gerenciar a busca. Vou criar o objeto. Vou fazer um cast aqui, uma conversão de tipo, tá? Search manager, que vai ter o quê? Vai obter, né? Get system. Get system. Get system. Cadê o system service? Get system service. Esse get system service é para pegar o quê? O contexto da atividade que eu estou trabalhando. O recurso search. Ih, search service. Isso. Para dar atividade que está lá no Android Manifest, para poder usar o recurso. Aí, o que que acontece? Eu tenho um final aqui, um objeto, né? Que vai ser o search view. Search view, né? O manager funciona com o search view. Um objeto search view, que vai ser uma conversão, também um cast aqui, search view. Search view. Ó, pessoal, nos códigos comentados tem tudo explicando isso aí. O que que é o search view e tal. Então, tem que ir lá no GitHub, no repositório, e dar uma lida também. Então, esse objeto, ele representa a busca que eu estou fazendo. A busca é a partir de quem? Do menu, que eu toquei, né? Para fazer. Do menu. Find item. Vou buscar um item. R.id. Quem é o item que eu estou? É onde eu digito o texto. Action. Action. Search questions. Tomar cuidado. Get, 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 action view menu, get, action, opa, get action view. Tá, muito bem. Get action view. Aí, o que que acontece? Tá terminado? Não, tá faltando um ponto e vírgula. Deixa eu dar uma quebra aqui, né? Pronto. Ponto e vírgula aqui. Tudo bem? Olhando para o lado para ver onde estava, né? Aí, o que que acontece? Eu tenho esse cara aí. Eu vou dar o search view. Opa, search manager? Não, já foi. Search view. O que que ele tem que fazer? Search able, né? Vai ativar set search able. Então, eu estou ativando o recurso de busca. Search manager, que eu tenho. O gerente, né? Da busca. Eu vou pegar o quê? O get searchable info. Get componente name. Tá, legal. Então, eu peguei o nome, né? O conteúdo que eu tenho para fazer a busca. Agora, o que que acontece? Eu tenho duas possibilidades aí. Só um minutinho, por favor. Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso tomar um gole d'água aí. Só um instantinho, pessoal. Legal, né? Eu tomei meu gole de água. E vamos continuar aqui fazendo. Aí, o que que acontece aqui, né? Eu vou dizer o comportamento, né? Porque eu vou digitar um texto, uma query. O texto é uma consulta. Então, eu vou aplicar esse filtro aí que a gente precisa. Vou escrever aqui o search view. Set on click listener dele, né? O listener do click, né? Set, opa, search view. Ponto set, set on query. Set on query. On query text listener. Text listener. Isso. New search view on. Estão vendo aqui a opção que ele está me dando? Eu vou apertar o enter. Ó. Eu vou... Ah, maravilha. Ele montou a estrutura para mim. Ufa, né? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou só acrescentar aqui. No envio, né? No método. Submite o texto, né? De consulta, né? Para consultar, né? Nesse método. Eu vou escrever aqui o seguinte. Que o meu text search result é a minha query, né? A minha query, né? A minha query que está definido aqui. Tá. Aí, beleza. Tá programado? Não. Ainda falta uma coisinha aqui. Quando eu mudo o texto. Então, uma coisa que submite é a busca. E conforme eu vou digitando o texto, o texto vai mudando. Então, eu vou fazer uma busca, por exemplo, por um filtro, né? Marcos. Então, M é uma mudança. A. M, A. Então, teve uma change. Teve a mudança aí. Então, ele já vai também aplicando o filtro para a gente. Então, eu vou fazer aqui o adapter, né? O nosso adapter. Ele vai usar o quê? O get filter dele. Eu vou aplicar o filtro para quem? New, new text. Então, conforme eu vou digitando, ele vai fazendo o filtro. Ah, e agora, né? O detalhe importante. Tá vendo que tá com erro aqui? Então, né? Tá com erro porque retorna. Tem que ter um return. Lembra que eu mentei agora para vocês? Então, eu tenho que escrever aqui o return. Return true. Muito bem. Então, eu defini aqui, ó. Bem honesto. Definir o que acontece com os itens do menu. Opt o menu. Beleza. Vou fechar esse cara aqui. Vou programar quem? O comportamento relacionado, quais as deletial, nova questão. Então, o que acontece com cada item aí? Então, arroba, override. Override quem? Public, boleum. Então, usar o action bar é isso, tá, gente? On options. Item selected. Então, qual foi o item selectado? No meu menu item, opa, menu item. Então, eu vou chamar esse cara de item, né? Ele vai sugerindo aqui que um item. Ele vai dar um erro porque tem que ter o return. Então, eu vou usar o switch. O switch vai ter um processamento dentro dele. Então, o switch o quê? Item get item id. Então, eu peguei o id do cara. Agora, eu vou fazer alguns testes aqui. Case. Case. R.id. Delete all questions. Delete all questions. Dois pontos. O que vai acontecer? O meu view model, ele vai fazer o quê? Delete all. Delete tudo. E aí, eu vou dar uma mensagem para o cara. Toast, né? Make text. Opa, ponto. Make text. Nesta atividade, vou dizer aqui para ele. R.string. Delete all itens. Cadê? Delete all item. Da duração. Toast. Length short. E aí, eu vou dar um show. Então, o camarada acionou o item de menu que é para escolher todos. Então, ele vai dar essa mensagem. E aí, eu vou colocar aqui o return true. Tá? Mas tem a opção também do case... 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 R.I.D. Add new, né? Add new question. Que é um item de menu que tem lá. Então, deletar todos. Eliminar todos. Ou adicionar um novo. Não é pelo float action boot. É pelo menu. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar quem? New... Meu método... New... Opa! New question clicked. Então, o control espaço é aquela new question clicked. E aí, eu faço o quê com ele? Return true. Então, eu fiz o new question clicked. Ele serve para duas situações, tá bom? E o default, né? O default, né? Default. O padrão desse switch vai ser o quê? Retorna o super, né? Que é a classe que a gente está trabalhando. A super classe, que é o app Compact. On, on, on options. Item selected. Retorna o quê? True. Beleza? Fechou. True não. Item. Eu errei na outra aula também. É item. Então, aí está construído esse cara. Pronto. Está pronto a nossa classe questions activity? Não. Por que não? Porque, lembra que nós temos um cara que falta programar. Que é o Setup Recycler View. Então, a gente agora... Eu estou voltando para programar quem? O Setup Recycler View. Percebe? A gente está quase uma hora aqui. Estou vendo aqui 48 minutos de gravação. Então, eu vou programar quem? O Setup Recycler View. Eu espero que vocês estejam acompanhando ainda, né? Se aguentando acompanhar. Por quê? Eu estou fazendo numa tacada só a classe. Eu fui fazendo os métodos que eu iria precisar e tal. E vou construindo. Então, vamos lá. Para não perder aqui e gastar pacote de vocês. Então, eu vou começar aqui. Eu vou criar um objeto Recycler View. Meu objeto Recycler View é um FindViewByD. R.id de quem? Recycler Questions. Que é o quê? Esse cara aqui. Esse objeto dentro da classe representa este carinha aqui. Essa lista aqui do Recycler View. Então, vamos lá. O que vai acontecer agora? O meu Recycler View vai ter um layout. Então, SetLayoutManager. Quem é o LayoutManager? NewLinearLayoutManager. Então, para esta atividade. Que é o layout que eu tenho padrão aqui. Que é o LinearLayout. O LinearLayout para exibir os nossos dados. O que vai acontecer? O meu Recycler View. O Recycler View vai ter o quê? Eu vou fixar ele. SetRest. O tamanho dele fixo para ocupar tudo. Toda a tela que eu tenho. Fixei ele. Vou ter que ter o meu adapter. O adaptador de dados. O que ele é? É uma instância de quem? Da classe QuestionAdapter para essa atividade. A QuestionAdapter nós programamos as aulas anteriores. O meu Recycler View vai ser definido. Quais são os sete adapters? Quem é o adapter dele? O próprio adapter aqui do lado. Então, essa questão de nomenclatura de nomes. É para ajudar a gente memorizando. Então, essas cinco linhas de código é só para dizer assim. Eu tenho os dados para colocar aqui para você. Tá bom? Essas cinco linhas de código é para colocar os dados aí. Agora, o que acontece? Eu vou associar as classes aí. Então, eu vou associar aqui o meu objeto. O M Question ViewModel. Porque lembra que eu tenho aquela coisa de insere, de exclui. Atualizo os dados. Então, eu vou ter que atualizar isso aqui para a gente. Off. É um observador isso. A gente vai ter que usar aqui um recurso para observar esses dados. ViewModel Providers. Ah, off. Ele está reclamando que não tem. Então, tem que dar um alt e enter. Impost class. ViewModel Provides off. Essa atividade. Eu vou usar o quê? O get. O get. A classe question. Question ViewModel. Cadê question ViewModel? Eu vou usar a 1 que eu estou usando. É a classe que eu vou usar para observar. Vamos lá. Está tudo bem aqui. Vamos olhar aqui. M Question ViewModel. ViewModel Providers. Vamos só um instantinho dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu observar aqui. Então, pessoal. Olhando aqui. Estou vendo aqui que tem um erro. Ele está reclamando que tem alguma coisa errada. Está aqui. Requerida ViewModel. Ah, eu coloquei ViewModel 1 aqui. Desculpa. É porque eu coloquei ViewModel aqui. Eu deveria ter colocado ViewModel 1 aqui, que é o modelo que a gente tem. Mas só para... Eu estou seguindo o padrão que a gente tem lá. Só ViewModel. Tchau, vida. Esse era o erro. Legal. Aí o que eu vou fazer aqui? Essa classe ViewModel. Eu vou pegar todos os elementos que eu tenho na minha lista. Então, eu vou fazer assim, meu QuestionViewModel, GetFull, GetFull, a lista cheia de questões. Eu vou ficar observando se teve alguma mudança nesta atividade com uma nova o quê? Uma nova classe Observer. Vou dar um Enter aqui. Percebe quando eu ditei Observer e apertei o Enter, já construiu uma estrutura para a gente. Observa com as questões. Então, o que acontece? Quando tem uma mudança, quando tem uma mudança, eu vou ter que fazer o quê? Porque eu vou ter que definir isso para o Adapter. O meu adaptador de dados, ele tem que saber que teve essa mudança. Então, set questions. Define as questões com quem? Com as questões que foram alteradas. Incluiu, alterou, excluiu todos. Então, esse ViewModel está observando. É uma classe Observer. É tudo o que acontece. Então, imagina que o nosso aplicativo é como o WhatsApp. Os serviços, as pessoas estão se comunicando, mas os dados estão na nuvem. Então, essa classe, o Observer, ele vai ficar acompanhando, monitorando essas atividades para poder atualizar nossas listas. É aqui que você vê o WhatsApp dizendo que você tem notificação. Alguém te mandou uma mensagem, essas coisas. Então, está aqui. Para o nosso caso, excluiu os elementos da tela. Enfim, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, o que acontece? Quando eu toco no item da lista, eu posso deslizar para a esquerda ou para a direita para excluir ele da lista. Então, eu vou fazer aqui uma instância do item Touch Helper. O que acontece quando eu tenho, na minha lista, do meu Recycler View, na minha lista exibindo, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou instanciar new item, new item Touch Helper, simple callback. Vou ver se dá um enter aqui, ele vai construir para a gente. Construiu, legal. Callback quem, né? Então, ele construiu a estrutura, mas ele está reclamando que falta alguma coisa aqui. Eu vou definir um valor aqui, zero. Eu vou acompanhar o quê? Deslizamento, né? Para a esquerda ou para a direita. Então, eu vou assim, item Touch Helper para left. Então, eu vou programar o left ou vou programar o item, a direção Touch Helper para a direita. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho ele aqui, bonitão, está lindo. O que ele está reclamando? Deixa eu me ver. Ah, ele está dizendo que eu não posso usar o valor íntimo. Deixa eu só olhar com calma aqui o que eu fiz aqui. Eu vi aqui que eu coloquei o operador ou, né? Aquela coisa do Java, né? Ou, né? Então, é só uma barra, tá, gente? Tomar um cuidado. Vou até quebrar isso aqui em várias linhas, porque, de repente, se você estiver acompanhando isso com mais calma em casa, né? Então, aqui, ó. Eu coloquei aqui em várias linhas, tá? Para vocês verem aqui. O que está acontecendo? Retorna falso. Ah, então tem que programar o deslizamento, né? Não é um movimento. Eu vou programar on swipe dele, tá bom? On swipe. Desliza para a esquerda ou para a direita. Eu vou fazer o quê? O meu question view model, o meu question view model, eu vou fazer o quê? Delete. Não delete out, tá? Delete quem? Delete o adapter. Get question at. Aquele cara que está naquela posição que eu quero apagar. Então, view holder, né? Que eu estou acompanhando. Get adapter position. Então, eu tenho aqui ele. Então, eu estou acompanhando esse cara. E aí, está faltando alguma coisa aqui. Ele está faltando, está me dizendo que falta, esperado, um ponto e vírgula. Não, ainda não é só um ponto e vírgula, não. Falta o quê? O attache, né? Anexar isso ao recycler view. Então, para quem? É o meu recycler view. Agora sim, está concluído esse cara. Tá, mas e aí? Está pronto esse método? Não, gente. Porque o recycler view, ele gerencia toda a lista. Mas falta quem? O adaptador saber que teve mudança. Então, eu tenho que dizer para ele. O adaptador, aconteceram algumas mudanças aí. Então, fique atento. Se o camarada quer, por exemplo, editar. O comportamento que a gente tem lá é, tocou no item da lista, vai para a próxima atividade, né? Para editar. Então, eu vou dizer aqui para o meu adapter, né? Adapter. Vai fazer o quê? Set on click listener. Vamos ver se vai dar certo. Vou apertar o enter. Ah, não. Vou ter que escrever na mão. New. É, que é moleza, hein, professor? Question adapter. On item click listener. Ah, está ali aparecendo. Ele está aqui. Eu vou dar um enter. Aí, moleza, hein? Agora, sobrescreve quem? On item click. Então, sobrescreve o on item click com a minha questão. O que vai acontecer? Toquei. Eu vou abrir uma outra atividade. Toquei no cara. É a próxima atividade. Então, eu vou fazer o quê? Public void on item click. Então, eu vou fazer com a minha intenção. Não está declarado ainda, né? Minha próxima ação. Intente, né? Minha próxima intente. Vai fazer o quê? Uma nova intente desta classe para a próxima classe. Que é a questions activity 1. É, tomar cuidado aqui, ponto diz, né? Dessa classe. Para a próxima, que é o question view more... Não, question ad activity class. Então, eu estou chamando a próxima classe. A minha ação é desta atividade para a outra atividade. Agora, eu vou fazer o seguinte. Calma, gente, que já está terminando aí. Está terminando, hein? Vou pôr os dados, né? Vou transferir os dados desta para a próxima. Então, eu vou put dados. Intenção. Intente. Put extra. Onde que eu ponho esse? No question ad activity 1, ponto, extra ID, extra ID. Vou fazer o quê? No question, eu vou fazer o quê? Get ID. Get ID. Pego o ID do cara e ponho na variável extra que está na outra atividade. Intente. Put extra. Put extra também. Na question, na próxima atividade, o extra description. Vou fazer o quê? Vai ser o question get description. Get description. Intente. Intente. Put extra. Put extra. Na próxima atividade, o extra status. Então, eu vou pegar o question da minha questão. O get status dela. Vou pegar quem? A data de criação, né? Intente. Na minha próxima ação. Vou pôr na próxima, na variável extra. Question. Extra activity 1. Extra. Creation. Vai ser quem? O question. Get creation date. Beleza. Ponto e vírgula. Então, está faltando só uma coisa. Porque eu toquei no item. Então, eu coloquei os dados na próxima atividade. Mas, eu tenho que dar um start na atividade. Então, start activity for result. O que vai acontecer? Inicia a próxima ação. Só que essa ação vai ser o quê? Para editar essa questão. Então, olha só. Com isso, pessoal, eu terminei o método que faltava programar, que é o setup e cycle review. Então, essa classe aqui, você vai observar que é uma classe longa. Tem muitos códigos, muitos detalhes. Eu peço, por gentileza, para vocês. Olha, visita lá o GitHub. Veja a classe Museus Activity. A Museus Activity tem todo o comentário aí, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Uma hora de duração mais essa aula aqui. E espero que vocês aproveitem bem, tá bom? Qualquer coisa, gente, me manda mensagem lá no chat, tá bom? Da plataforma. Se cuidem aí, tá bom? Um abraço. E fiquem em casa. Está dando horário aí. Está dando a fome. Horário do almoço aí, tá? Tchau, gente. Se cuidem. Um abraço, tá bom?